Vou fazer isso aqui. Vai ser a última, chat. De Terni pra Roma. Pastilhas de Freio. Degari, só me traz lixo, 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 você é aprovado. Brincadeira, chat. Vocês não são prof de nada, não. Bora. Ok, vamos lá. Vire a direita. Você é aprovado. Repare-se para virar a direita. Vire a direita. É aqui mesmo. Não é aqui não, quer dizer. Repare-se para virar a esquerda. Não me dá malu. Será que é esse tipo de amor? Opa, bom. Vire a direita. Não me traz lixo. Ambulanza. Bora, ambulanza. Repare-se para virar a esquerda. Você é aprovado, Jesus. Vai. Vire a esquerda. Bora. Não me traz lixo. Lixo, lixo, você é aprovado. Vire a esquerda. A esquerda? Tá bom. Vire a esquerda. Ok Ale Davi Jeffrias Uma pistinha e uma Amarilinha, hein? Hã? 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 Loucura? Hã? Hã? Eu não me deixo Quando você for Na saudade Opa, você batei Comprou o caminhão? Não comprei nada, cara Eu tô dirigindo o caminhão dos outros ainda Quando eu volto Você for Na saudade Na rodatória Pegue a primeira saída Saia agora Atenção Não capace a velocidade limite Bora Vou fazer uma live especial Quando eu for comprar um caminhão Demorando tanto pra comprar Mas agora eu tô no nível 17 Então eu passei Passei de nível Consegui, né? Graças a Deus Passar de nível Você não me deixa E você não me deixa Atenção Não capace A velocidade limite Ah, não sei Mas demora pra opar Então, demora Porque eu não faço viagem muito longa Tem umas viagens longas aqui Tipo Sei lá 38, 36 mil euros Daí você ganha tipo 1k de XP 1k e meio 2k Depende, né? Depende Mas, pô É difícil eu fazer essa daí Porque é difícil eu ter um tempo Sabe? Saca? É difícil eu ter um tempo Pra fazer essa viagenzinha Longa Mas eu quero fazer sim Essas mais longas aí Mas Demora pra opar, cara Demora pra opar Depois Depois que eu terminar essa daqui Que daí eu já vou encerrar a live Eu vou Eu vou ver quantas horas eu tenho De Euro Truck Só pra você ter uma ideia Falou? Sem pagar Mas é tipo Quantas horas de jogo Então É meio que ilimitado Sacou? Essa é a parada É um simulador Entendeu? Então tipo Você vai até o infinito e além Sacou? Sim, sim A parada é Infinity É tipo um Grand Turismo Não sei se você Lembra Porque o Grand Turismo É a mesma parada Tipo Óbvio Você tem o modo carreira lá Progressão, né? Só que não é bem o modo carreira Porque você vai Correndo Vai liberando pista Vai passando 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 Compra carro Mais rápido E tipo O seu nível Em si É infinito Se eu não me engano Ou posso estar falando Da maior merda Da minha vida Aqui Porque Quando eu joguei É Grand Turismo Eu parei no nível 50 só E foi no Play 3 Acho que foi o 5 Se eu não me engano Então assim Mas é um simulador Então é infinito É um simulador de caminhão Sacou? Agora estamos sem Sem palhaçadinha Grand Turismo É bom demais Cara, é bom demais Tô indo pra Roma Ó, vou passar você E vou Entrar pra Roma Ali Continuem A direita Pois Pegue Seja Aqui Pegue Seja A direita Agora Bora Atenção Não Traface A velocidade O limite Siga em Bora Quase O spell Cairo pra Vez Vai Fazer Seja Fé Isso Aqui Detalhe Você Toma Multa E o caramba Tá Eu não sei Como eu não tô Tomando Multa Aqui Ainda Aqui Tu Toma Multa E o caramba É Porra Ficar Ultrapassando Muita velocidade Toma Multa Se Ultrapassar Os caras Em faixa Contínua Toma Multa Se Furar O sinal Vermelho Multa É Se Virar Sem Da seta Multa Entrar Na rodovia Sem Farol Multa É Vai tirando Aqui Ó Vamos fazer Uma paradinha De novo Aqui Ó Aumentar A music E Estacionar Tá Vindo Pra Casa Já Tá Vindo Bora Toca Caramba Opa Nossa O caminhão Não parava Mais É Haha Tchau L Значит Há Não ca región Não parava É Para 22 23 Ou Mes as Porra. o que tá com vergonha de mim ó olha chat, tamo conseguindo agora só detalhe no detalhe, ó ó ó ó pra cá ainda bora dália ó, 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 ó ó, peraí aí, porra vambora ó lançar aquela resinha acabou, ó ó ó é isso professional A CIDADE NO BRASIL